Rapaz galera, tamo com essa Dodge Ram aqui, olha o tamanho da bicha, não cabe nem na letra da câmera, olha o tamanho dela. Vamos subir com ela aqui agora. Dodge Ram não, Ram né? Ram aqui não é mais Dodge Ram. Olha aí galera, Ram, Rebelo, dois escapamentos aí ó. Vamos subir com essa máquina aqui agora. E aí, vê se sobe né? Você já viu que ela sobe, mas não dá pra subir hoje, é pressão meu amigo. Primeira viu? Rapaz, a bicha é bonita viu? Que respeitado. Bora galera, tenta. Vamos ver se eu consigo subir com essa bicha de primeira aí né? Porque eu nunca andei numa bicha dessa. Vem pônda aqui, vai. Olha, aqui desliga, já tá no 4x4. Tá só desativada, pronto. E aqui vamos limitar a marcha, segunda né? É, ela tá reduzida esse carro é? Bota o D. No D? É, aqui tu tem que apertar o freio. Pronto. Deixa eu ver aqui como é que é. Ela vai até a segunda só, tá ligado? Beleza. Pra não subir na primeira. Entendi. Ela vai passar a primeira e a segunda aí dispara. Mas ela tá reduzida é? Ou tá normal? Tá na normal. Sei. Tá com freio de manto desabilitado? Freio de manto, ou tá com o pé no freio? Tô com o pé no freio. É, aperta um botãozinho que tem ali ó. Esse aqui? Deixa eu ver, acho que é. É pra apertar ou pra puxar? Apertar. Roda. Pronto, liberou aqui. Olha, tu bota pra frente. Deixa eu botar senta aqui que eu acho que ela vai apertar, né? Vamos ver se vai, Vici. Vai. Quema. Se quiser testar o pé. Não, eu não quero pra ela não bater, sabe? Aham. Aqui é lá onde bate. Subiu, quer ir lá que tu subiu? Não, não. Deixa eu filmar de fora. Se tu quiser dar uma volta, descer. Dá uma rola nela, pô. Desce aí, mamão. É aí? É porque ela é muito calada, pô. O cabra não tem noção. A marcha é muito primeira vez. Mas aí é suave demais, pô. Muito motor. Ei, tá na 4x2, pô. 4x4, mas tá 4 cilindros, pô. Que ela é na V8? Puxa, ela não tá fazendo barulho. Aí, escolhe aí, é? É, é automático. É o que faz. Abraão, abraão. Dá uma ré rápida. Dá uma ré rápida, gente. Não subiu, não. Pode até rir 4. Tem isso, não. Só o carro alto aqui, pra... Bora ver aqui, vici. Carro do carro. É grande demais, parece um caminhão, essa pô. Galera, o carro é gigante, galera. E tem tudo, viu? Porque eu tô passando as marchas aqui e já tá pulando pro pé. O negócio é de botão aqui, pô. Pode ir. Vou tentar subir com ela do pé, mas de perto, vici. Vamos ver aqui, galera. Legal o ar aqui, que o carro tá grande, viu? Sobe fácil, galera. Não tem nem o que fazer, não. Aqui é... É pressão demais. Deixa eu descer dela aqui. Tem graça, não. Tem mesmo, não. Deixa o dono pegar ela aí, porque é muita potência, é muita máquina. Dá pra mim, não. Isso aqui, não. O negócio é dojo, Té. Vem-te embora, mano. Vem-se embora. Vá, vá. Ai, Lux, agora. Subiu, não. Experiência, amigo. Experiência. Acaba recorrer, é? Pra subir, não, né? Negócio muito eletrônico, é fofo, viu? Não é, não? O negócio é na marcha. Tá botar a marcha. É grande demais. É, pô. Quando tá descendo aí, não tem nem graça. O bicho é tão grande que... Ei, Brandão, pode ir. Vai. Vai, Lux. Vai, vai. Vai, dá pra ir, dá pra ir, vai. Vai, dá pra ir. Tá nervoso o homem, tá nervoso isso. Deixa eu abrir aqui pra gelar, mano. Tá um calor grande, ó. Ah, bicha, não faz barulho, não, pô. Existe isso. Olha o carro, andando como é que tá, ó. Aí o cara não tem noção se o carro acelera ou se o carro deixa ela devagar. Aí ela entra com toda molesta. E depois passa a marcha e fica, não sei. Ele tá com medo de subir, é. O TR4 sobe aí, pô. É porque ele nunca subiu, não, pô. Ai, Lux, tá com os pneus cheios ainda, ó. Aqui não precisa embalar muito, não. Você tem que ir de uma forma que você esteja com o motor cheio e não bata tanto embaixo, sabe? Porque se bater, não tem carro que suba, não. Pode dar aquela suncada assim, não, né? É, pode não. Essa bicha tem um botão aqui, ó. Como é que... Eu sei lá, eu meto tanto botão nessa bexiga. Sei lá também, eu quero ver se tá gravando aqui, ó. Tá gravando. Tá? Tá. Vamos ver se agora vai subir, porque a Raylux ajeitou o caminho para a gente. Piorou, né? Rapaz, sabe por que foi comigo? É, é pra tudo aí. Mas é porque a Raylux, ela já não ficou o caminho, tio. Mas é bom que pelo menos a gente ajeita o caminho. Tá muito mexida aí, já, ó. Mas será que ela sobe de frente, hein? Será que ela sobe de frente, hein? Ela tem motor pra subir de frente. Vamos ver se ela sobe, ela tem slot control, tem? Agora ela passa a marcha. É na passada da marcha, né? É, ela tá passando marcha. Eu acho que ela só vai na reduzida, alguma marcha correta aqui. Porque eu não... Tem um alô aqui, ó. Acho que eu vou botar alô e vou botar... Ela sobe aí, pô. Se sabe, chefe é 8. Não tem condições de não subir essa luna, não, né? Vamos botar ela aqui no... Acho que é aqui, ó. Control V, tração. Ó, tá desativado. Tá. É, tá na... Ela tem esse negócio de passar a marcha? Tem. Tá na reduzida, ó. Olha como ela tá com força agora. Caraca! Deu outra coisa, não foi? Porque não tava subindo, ó. Agora eu acertei. Agora é, ó. Ei, por que não tava subindo? Porque tava errado, pô. O controle que ele colocou. É, vai pra frente aí um pouquinho. Vai pra frente ou vai pra frente? A muita gente não tá pegando muita livre. Obrigada.